Música Fotografia A palavra tem origem grega Na junção dos vocábulos Voz, que quer dizer luz E grafis, que quer dizer estilo Pincel Ao pé da letra poderia dizer Desenhar com luz A primeira fotografia reconhecida É uma imagem produzida em 1825 Pelo francês Joseph Nicephore Niepce Numa placa de Stein Coberta com um derivado de petróleo Foi produzida com uma câmera Sendo exigida Cerca de 8 horas de exposição A luz solar Ao longo dos anos A arte da fotografia foi se aprimorando E hoje contamos com uma diversidade de equipamentos Altamente tecnológicos Modernos E também com uma grande variedade de estilos fotográficos Eu acredito muito que Assim como qualquer outra área que a pessoa vai seguir Qualquer outra profissão É necessário estudo E um estudo contínuo Não só fez um curso Comprou uma câmera Abrir uma página É um profissional Entende? É um processo Que não acaba nunca Porque é um processo de aprendizagem Que não acaba nunca Na verdade E eu acho que Para você iniciar uma carreira profissional É necessário Você ter conhecimento Pelo menos do básico Daquilo que você vai oferecer Arte Entretenimento Linguagem Tudo é possível pelos inventores E pelo sujeito que se dedica a congelar instantes Recriar realidades Profissão Fotógrafa Referência Gabriela Jorge Essa mineira guachopeana Que descobriu sua paixão pela fotografia Durante os tempos de faculdade Onde cursou publicidade e propaganda Hoje se dedica inteiramente a esta arte E busca suas inspirações Através de uma particularidade O seu amor pela natureza Eu já fuçava um pouco Nas câmeras que a gente tinha em casa Aquelas analógicas Tudo Gostava Achava interessante Você fazia a foto E depois de ser revelada Saia a foto Então eu fazia book da minha cachorra Montava cenários na minha casa No segundo ano de faculdade Foi quando eu tive primeiro contato Com a câmera profissional E um dia eu tive a oportunidade De pegar com o meu professor O Ronaldo Querido Ronaldo O rato E eu tive a oportunidade Ele pôs na minha mão A câmera profissional E eu fiquei encantada Fiquei saí fazendo foto E isso e aquilo Depois Eu comecei a aprofundar E resolvi que eu queria fazer isso Profissionalmente Gabriela Esta jovem empreendedora Hoje bastante conhecida Pelo seu talento Conta com um estúdio fotográfico Onde realiza diversos tipos de cliques Ensaios fotográficos Como books de aniversariantes Casamentos Campanhas publicitárias Entre outros Em dezembro de 2013 Eu lancei o petbook Aqui na cidade Na verdade eu achei que eu estava lançando Só na cidade Porque na minha cabeça Também tinha em outros lugares Esse estilo Só que eu acabei descobrindo Que o petbook Já existia Claro Que é a fotografia Do animal de estimação Todo mundo conhece Existem vários fotógrafos Que fazem Só que Houve uma diferença No sentido Do segmento mesmo No estilo da fotografia E coisa que eu percebi Também depois de um tempo Que eu lancei Porque eu comecei A ter procura De outros estados Do Brasil São Paulo Rio de Janeiro De pessoas Que me falavam Que não tinham visto Ainda esse tipo De petbook Esse estilo E que me pediam muito Para ir para a cidade deles E fazer Então eu tive muita procura Que foi Que me deixou muito feliz Por o motivo De eu ter tanto orgulho Desse meu trabalho Hoje E nesse meio tempo Eu conheci a Cintia Que é a esposa Do Alexandre Rocha Do Dr. Pet E aí a gente Acabou combinando De fazer umas fotos Dela Com a estopinha E ela estava Já no processo De adotar O Bartô Também Que é o outro cachorrinho Dela hoje Todo mundo conhece bem Então Aí a gente Combinou um dia Eu estive na casa dela Nós fizemos Algumas fotos Deles juntos Todos O Alexandre não estava Mas nós fizemos A estopinha com a Cintia Ela gostou bastante Do resultado A gente aproveitou Que o outro cachorrinho Também estava lá Fizemos algumas Com ele Depois ela ganhou Eu mandei um livro Um fotolivro Para ela Com as fotos Tudo Então Teve uma aceitação Muito positiva Disse E eu tive essa oportunidade De ir lá Fazer as fotos Da estopinha Qualificação constante Além das técnicas Profissionalização E também Os investimentos Trabalhar com a fotografia Exige dedicação Pensando assim Gabriela Decidiu aprimorar O seu trabalho Dar um toque a mais Unindo seus conhecimentos Juntamente com De outros profissionais Em um único projeto Criar um site Onde o cliente Possa conhecer Visualizar sua arte De um modo mais dinâmico E eficaz Uma empresa Que quer ter O seu nome reconhecido Que quer crescer Quer se tornar Uma grande empresa Ela não funciona Com uma pessoa Apenas trabalhando Conforme a gente Vai crescendo Conforme vai evoluindo A gente vai precisando De mais pessoas Para montar A nossa equipe Que é o caso Que está acontecendo Agora Que é a construção Dessa minha equipe Quem está entrando É o Andreu Ele mexe com a parte De designer E ele está entrando Também Responsável Pela administração Das redes sociais E do site Que é ele Que está criando Também A parte de layout Tudo ele Que está criando Do site E eu acho Que isso Tem uma importância Muito grande Porque me dá A oportunidade De trabalhar Naquilo Que eu gostaria De dar mais ênfase Que é a fotografia Que é a parte Da captação de imagem A parte da edição A parte da interação Com o cliente Eu quero mostrar Uma imagem diferente Não vai ser uma simples Ela não é uma simples fotógrafa Ela é muito mais do que isso Ela é uma mistura De amor e paixão Pela profissão Que ela faz E isso que eu quero mostrar Eu quero fazer Eu quero fazer Parte dessa equipe E depositar Todo o meu amor juntos Cada dia que passa As pessoas Estão mais ligadas Ao mundo digital As redes sociais Ao mundo da internet No geral Então eu acho Que trabalhar Com o máximo De ferramentas Que a gente puder Facilita O conforto O acesso Para as pessoas Então eu acho Que a criação De um site Vai ampliar A acessibilidade Para as pessoas Poderem Conhecer O trabalho Que a gente oferece Aqui no estúdio Juntando as duas áreas Fotografia E design Os idealizadores Do projeto Se uniram Para levar Até o cliente De uma forma Diversificada Não só os trabalhos Realizados Pela fotógrafa Mas também O entretenimento Através de detalhes Bastidores E muitas curiosidades Eu fico feliz Porque eu e o André Nós somos pessoas Assim Extremamente ansiosas E temperamentais Então Às vezes A gente dá Umas faíscas Sabe Então Foi muito gostoso A montagem desse site Porque ele pôs as ideias dele E eu pus as minhas E no mínimo Quem vê a gente trabalhar Junto Vai dar muita risada Desde os 12 anos Já vi interesse Em criar Sempre fazer o diferencial Começar do zero Eu vi as cores De uma forma diferente Os formatos De uma forma diferente Um triângulo De uma forma diferente E nisso Surgiu o amor De criar De começar do zero Como eu falei Acesse o site Saiba quais são os serviços Oferecidos pelo estúdio Gabriela Jorge Veja seu portfólio E fique por dentro De tudo o que acontece No dia a dia Da vida De um fotógrafo Eu quero convidar A todos que quiserem Conhecer melhor O meu trabalho E acompanhar esse trabalho Aos que já conhecem Acompanhar esse trabalho Nós estamos fazendo isso Com a intenção De facilitar Para os nossos clientes De deixar mais dinâmico Mais Uma forma mais fácil Da pessoa poder acessar E acompanhar O nosso trabalho Vai ser muito legal A parte do Do canal No Youtube Que nós vamos Gravar vídeos Tutoriais Alguns vídeos Mais dinâmicos Nós vamos Aproximar mais O pessoal Do mundo Do fotógrafo Na visão do fotógrafo Não só do cliente Então o cliente Vai poder acompanhar Mais essa parte Dos bastidores Essa parte Como funciona As dificuldades Que a gente enfrenta Tudo isso E no site Todo mundo O pessoal Vai encontrar O portfólio completo Vai encontrar Todo o serviço Que eu ofereço Fácil entendimento Para que a pessoa Possa acessar Com facilidade Acesse o site Gabrielajorge.com.br Rotary Club Cafezais Realiza seu primeiro projeto O pé na faixa Conscientizando motoristas E pedestres Em relação a faixa Faça sua parte A mudança Começa por você E olha na faixa Eu vou fazer o vídeo E aí E aí E aí